O Google pode estar trabalhando para oferecer o Pixel 4a XL e o Pixel 5 com conexão de quinta geração. Segundo rumores, a companhia já planeja o anúncio dos Pixels 4a e 4a XL. Ainda não há muita informação sobre eles, mas espera-se que tenham uma câmera principal potente e garantia de três anos para atualizações do Android. Além de habilitado para 5G, o Pixel 4a XL pode ter bateria mais duradoura e o Pixel 5 também pode dar as caras ainda neste ano. Há indícios de que até a versão básica do aparelho sairá de fábrica com suporte ao 5G. Outra possibilidade é que o Pixel 5 venha com carregamento por indução. Estima-se que seu preço seja por volta de 700 euros ou cerca de 4.250 reais. Para mais detalhes dos dispositivos, acesse o nosso portal olhardigital.com.br Outra possibilidade é que o Pixel 5.250 reais. Obrigado.